Hello, galerinha aqui do YouTube! Olha só, tô numa rede! Gente, alugamos uma casa aqui na praia de Mariscal, em Santa Catarina. Depois de Porto Belo, Quatro Ilhas, a praia é linda demais. E eu vou mostrar pra vocês a casa que a gente tá ficando, gente. Linda! Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Pra você que gosta de decoração, de casa, de arquitetura. Tenho certeza que você vai amar essa casa de praia. Já começamos com os detalhes. Que linda aqui essa fachada. O laranja com o azul. Aqui na frente da casa já tem duas... Bem gostoso um ambiente pra ficar. Olha, tem duas redes bem gostosas. Tem bastante espaço. Olha, detalhe madeirado aqui, que lindo. Eu amei essa casa. Essa casa aqui, ela tem duas suítes e um quarto, tá? É oito pessoas. Porque aí tem um sofá cama e tem mais um colchão. Aí, ó. Bastante espaço pra família, ó. Mesa. Comprida. Aí aqui, olha, já tem a parte da churrasqueira. Mãe, fala do piso. Gostou desse piso? Gostei. Amei. Era esse que você queria pra tua casa? Era esse que eu queria pro mercado. Um dia eu trocava pra casa. É porcelanato? É porcelanato que imita a madeira. E aí, Maico, gostou da casa? Gostei. Olha aí, tem aqui fora. Tem forno, geladeira, churrasqueira. Olha que legal, gente, esse porcelanato aqui na parede. Que imita tipo um enferrujado, assim. Um envelhecido. Muito legal. Aqui ficou uma combinação muito legal. Olha, desse porcelanato com um amadeirado no chão. E as churrasqueiras fizeram de tijolinho. Daquele que eu tenho... Bem parecido com o que eu tenho lá atrás da minha... Da minha... Da minha cozinha, só que preto. Parece que tá sendo pintado. Foi pintado isso aqui. Olha aí, churrasqueira. Olha lá, a mozara tá bem de boa. Gostou, mozara? Linda. Disso pra cá não, né? Daqui pra... Só pra cá, né? Só pra cima. Olha que lindo, gente. Essa ilha aqui também. Olha, eu tenho a ilha lá em casa de porcelanato, né? Mas olha que legal você fazer com um móvel embaixo. E em cima, colocar a pedra. Lembrando, pra você que quer usar como pra tomar café, comer... Deixar o espaço aqui pra colocar as pernas. Senão fica aqui, ó. Fica ruim aqui de colocar as pernas. Isso é um detalhe bem legal, tá? Cuidado! Então aqui eles colocaram já o recolho ali pra colocar as pernas. Pra pessoa poder fazer uma refeição. Essa casa aqui, a dona mora aqui. Nós somos a segunda família que tá entrando pra alugar pra temporada. Porque ela não alugava antes. Olha aí, tem uma piscininha que tá sendo limpa. Acabaram de sair aqui um, pessoal. Então eles estão limpando. Vamos limpar a piscina. Aqui tem uma janela por um quarto. E olha que tem uma lavanderia bem grande. Acho que tá fechada. Ah, não. Tá aberto. Tem lavanderia. Tanque. Tudo separado na parte de trás. Olha, ela fez um armário comprido pra deixar as coisas guardadas ali dentro. Uma ideia boa aí, ó. Pra ficar bem separado. E aqui fora tem um banheiro também, ó. Então não precisa entrar dentro da casa. Porque aqui fora tem um banheiro. Bem decorado, por sinal. Olha isso. Ela com um verde ali. Um painel. Ela fez um painel de MDF. E colocou as plantinhas artificiais dentro. O nome dela provavelmente é Janete. Hã? O nome dela provavelmente. Provavelmente o nome da dona é Janete. Tá escrito aqui, ó. E ó, aqui no banheiro eles usaram o mesmo porcelanato que eles usaram aqui no detalhe aqui fora, ó. E o teto também, olha que legal, amadeirado também, que deu todo um charme, né? Fechou bem rústico aqui o ambiente. Então vamos lá pra parte de dentro. E aí, pai, gostou? Pai? Gostou? Ótimo. O que o senhor acha? Bom, demais. Tranquilo, lugar tranquilo. Calmo. Bonito? Bonito. Só gostou do teu quarto? Tertinho da praia. Mostra lá pra você ver meu apartamento. É. Gente, olha que cozinha linda, Olavo. Tudo integrado, cozinha, sala. Tem uma mesa comprida, mais uma mesa comprida aqui. E a parte da cozinha aqui dentro. Essa cozinha, ela é linda. Meu sonho é uma cozinha dessa, gente. E olha que legal, de novo, o azul, como ficou lindo aqui, ó. Deu um charme. Ó, ela fez, então, o L aqui pra dividir. Ela dividiu a parte integrada aqui, a sala, com um L de móvel, de um móvel, né? Colocou aqui o exaustor, fez aquela parte lá em cima, ó, pra tampar o túnel. Ficou bem legal. E olha esse detalhe. E olha esse detalhe. Olha esse detalhe aqui do móvel. Que lindo! Mais, é, que tem essa pegada mais antiga, né? Olha pra guardar embaixo do fogão também, o micro-ondas. Geralmente o pessoal coloca o micro-ondas em cima, né? Aqui ela colocou mais embaixo, ó, um espaço. Micro-ondas, forno também, né? Mais clássica, com vinho e peixe. Ai, tá muito chique. Olha, gente, os detalhes. Olha que fofinho, Olavo. Você quer morar aqui? Também. E, ó, o tijolinho branco. Como combina com tudo lá em casa, é uma outra pegada, mas combinou aqui também com esse azul amadeirado. Claro, a minha sogra, o azul é mais escuro. Gente, ficou lindo também o azul escuro com amadeirado e o preto. Ficou maravilhoso. E aqui, de novo, ó, eles usaram uma cor diferente. É azul, não é cinza, né? Acho que é um azulzinho, né? Lindo! Não, e bem aproveitado o espaço. Isso que é legal dos móveis planejados, né? Então, aqui na janela ela fez um armário. Então, fez bastante armário. Lá em cima também. E tudo embaixo. Agora, vou mostrar essa cristalheira, que também tá chique demais. Olha isso. Que bom gosto. E aqui dentro também é aquele piso amadeirado. O legal desse piso aqui é que não aparece sujeira. De jeito nenhum aparece sujeira. Apesar que na praia não tem sujeira, né? Então, aqui eles colocaram só a parte aqui de baixo, né? E atrás, toda a pedra. Uma pedra cinza. Então, eu achei maravilhoso, né? Deixa eu mostrar a pedra pra vocês o que é. Olha que lindo! Ela é bem branquinha. A luz é tipo um pouquinho amarelada, mas ela é bem branquinha. Gente, olha essa cortina no linho. Menos é mais, né? Tá suja. Mas olha, menos é mais. Olha que maravilhosa essa cortina também. Então, vamos pro quarto. Os quartos. Aqui tem um corredor bem pequenininho. Então, aqui tem um quarto que não é suíte. Que é lindo também. Olha. O espaço é muito bom. Tem guarda-roupa. Olha que lindo esse painel que eles fizeram com o próprio amadeirado do guarda-roupa. Ficou... Olha essa ideia, gente. Que incrível. Eu tenho ideia. Preencheu bem o espaço. Eu amei o lavo. Linda, olha isso. O quê? Olha lá, o vovô tá chamando. Aqui tem o banheiro. Bem pequenininho, ó. Tá, eu tô gravando vídeo pro YouTube. Olha esse banheiro, que legal. O box bem lá em cima. E um porcelanato só. Eu sempre falo isso pra vocês. E o legal, a gente ia usar um... Aqui tem dois, né? Tem o liso, que é o mesmo do chão. E tem esse bem detalhado numa parede só. Que eu achei lindo. Aí bora pro quarto do Olavo. Então, olha que lindo também esse quarto aqui. Painel bem diferente também. Geralmente pra gente faz estofado, né? Aqui eles fizeram de MDF. E daí do mesmo fizeram aqui um guarda-roupa. Tem a televisão. E esse banheiro mais escuro. Eu achei esse quarto bem mais escuro. Esse banheiro. Olha. Achei pesado esse aqui. Não gostei muito desse banheiro aqui. Vocês gostaram? Cinza. E esse aqui mais decorado. Não gostei muito. Mas combinou com a decoração dos quadros e tudo mais. Deve ser coisa de arquiteto, né? E esse quarto aqui da mãe. Que é o mais lindo de todos. Deixa eu mostrar. Olha. Tem uma camona. Olha que lindo. Eu amei esse quarto. Mas o que eu mais amei foi essa parte dessa parede. Tijolinho. E olha só. Eles só colocaram um detalhe aqui do MDF. Porque o tijolinho fez toda a diferença aqui. De fora a fora. Que isso preenche a parede. Gente. E ele é um tijolinho mais rústico. E é só a camadinha de cima, tá? Que eu vi. E olha a decoração. Bem claro. O quarto. Esse aqui é maior. Tem um guarda-roupa maior. Um espelho maravilhoso. Televisão também. E esse banheiro. Tá lindo também. Olha isso, gente. Que demais. Olha. Olha pra quem tem dúvida de como fazer banheiro. Tem um armário. Mármore. Colocou um porcelanato aqui, ó. Mais alto relevo. A parede inteira com o porcelanato, tá? De fora a fora. Olha. O piso. Tudo. Olha que clean. Só que a parte do amadeirado. Que tá diferente. Eu amei esse banheiro aqui. Gostei. Bem diferente. E é isso, gente. Essa vai ser nossa casa aí por alguns dias. Eu particularmente tô apaixonada. Ah, o preço. Vocês vão perguntar o preço, né? O preço não é muito barato, não. Tá? Porque é bem pertinho da praia. É 150 metros da praia. Tem piscina, né? Tem bastante lugar. Então, nós conseguimos, né? Conversando com o pessoal da imobiliária. Por R$1.300. Mas o valor normal nessa época é janeiro. A gente tá no começo de janeiro. Dia 3 de janeiro. Por isso que também a alta temporada, né? Ela tá R$1.500, tá? O nome da imobiliária pra vocês é Lemont. Lemont aqui de Mariscal, tá? Lenon. Aqui de Mariscal. Mostra o vídeo aí pra eles. Quem sabe, né? Próxima vez eles me dão mais desconto ainda. Mostra pra eles e fala que eu mostrei essa casa pra vocês. Deixa eu gravar ela de frente pra vocês. Olha que linda. Tudo novinha. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Fala pra eles curtirem. Curte o vídeo. Fala. Olha aqui pra dinda. Para, porque eles não vão curtir. A dinda não vai poder mais fazer vídeo, ó. Fala. Curte o vídeo. Curte o vídeo. Ó, a dinda vai te ensinar a dancinha do like, tá? É assim, ó. Ó. Dança pra elas. Pede like. Opa, opa. Vai. Dança do like. Dança do like. Dança do like. Isso. Isso. E deixa um comentário. Deixa. Tchau, tchau.